No próximo capítulo da novela cheias de charme. Cheyenne está furiosa ao descobrir quem colocou um chá de ferra goela em sua garrafa, algo que claramente afetou durante um sol. Socorro, sua fiel assistente, pergunta se Cheyenne descobriu o culpado, e Cheyenne revela que não precisou de muito, para saber que foi Regiane Loralei, como exemplo vocalista da banda Leite de Cobra. Cheyenne acusa Regiane de querer, se vingar dela por ter tomado seu lugar na banda, e na vida amorosa de Laércio. Socorro concorda e insinua, que Regiane é uma safada. Cheyenne, já antecipando a pergunta de Socorro, diz que também sabe, quem fez o servicinho para Regiane. Ela acusa Heloína, referida como a Caninana, de ter colocado chá envenenado em sua garrafa, amando de Regiane. Socorro, leal como sempre, se oferece para investigar a situação, e garantir que Cheyenne esteja protegida. Cheyenne, satisfeita com a lealdade de Socorro, a elogia, chamando-a de Acurica mais fiel, que já teve em sua vida. Scarlett está tentando seduzir Inácio, que claramente está desconfortável com a situação. Scarlett provoca Inácio, perguntando se ele vai apenas olhar ou tomar alguma atitude, mas ele responde que não está com a cabeça muito boa naquele dia. Scarlett faz um trocadilho insinuando, que não está interessada na cabeça de Inácio, mas ele, visivelmente estressado e nervoso, tenta se esquivar, mencionando que teve um dia muito estressante, particularmente por causa das fabianáticas. Scarlett, ignorando o desconforto de Inácio, insiste que vai fazer uma massagem anti-estresse nele, e a situação se torna ainda mais tensa, quando ela faz um estalo de beijo. Inácio solta um gemido de frustração e tenta de novo recuar, repetindo nervosamente não e tentando se desculpar em inglês, mas ele fica cada vez mais perdido em suas palavras. Scarlett, percebendo a hesitação dele, o provoca ainda mais, repetindo me, me, me para imitá-lo, e aumentar seu desconforto. Sidney tenta tranquilizar Rosário, dizendo que ela não tem nada a ver, com o que está acontecendo, mas Rosário insiste que tem, chamando-o carinhosamente de papito, e afirmando que eles estão testemunhando algo estranho. Ela sugere, de forma exagerada, que uma fabianática invadiu o quarto e está devorando Inácio, insinuando uma situação caótica e fora de controle. Sidney, tentando minimizar a situação, diz que Inácio sabe exatamente, o que fazer com ela, mas Rosário não se convence, e decide que vai intervir, demonstrando preocupação e a intenção de ajudar Inácio diretamente. Scarlett tenta seduzir Inácio, que está fingindo ser Fabián, e menciona que esperou por esse momento desde um evento passado em um resort. Ela insiste que desta vez ele não escapará. Inácio, confuso, se pergunta como Fabián resiste a isso, mas aos poucos se rende ao jogo, reconhecendo que estão sozinhos. No entanto, o clima é interrompido por batidas na porta. Rosário aparece, preocupada que Inácio estivesse sendo atacado por uma fã obsessiva, mas ao ver Scarlett, sua surpresa e desdém são evidentes. Scarlett tenta manter a situação descontraída, mas Rosário repreende Inácio, chamando-o de cafajeste. Ele, ainda no papel de Fabián, tenta defender seu comportamento com uma atitude arrogante, o que só aumenta a repulsa de Rosário, que expressa seu nojo. Depois que Rosário sai, Scarlett tenta retomar a sedução, mas Inácio finalmente decide recusar, afirmando que, apesar de Scarlett ser irresistível, ele está envolvido com outra pessoa. Scarlett, ao perceber a situação, comenta que essa outra garota, é uma mulher de sorte, e a cena termina com Scarlett dando um tapa em Inácio, possivelmente em desapontamento ou frustração. Rosário confronta Gisele, insinuando que ela está escondendo algo ao questioná-la sobre sua identidade anterior, referindo-se a ela como Fabienne, uma gaúcha. Gisele tenta desviar, mas Rosário a pressiona, mencionando que o seque de Gisele não iria gostar, se um escândalo ocorresse. Gisele então revela, com um suspiro de resignação, que faz parte de uma agência de acompanhantes, e que ela, e outras garotas foram contratadas por Fabienne. Contudo, ela tenta amenizar a situação, explicando que, ao contrário do que Rosário pode estar pensando, elas passaram a noite jogando videogame, elogiando as habilidades de Fabienne no jogo. Gisele então pede licença a Rosário, sugerindo que a situação poderia se complicar para elas se continuassem conversando. Penha confronta Gilson por aparecer em seu local de trabalho, assumindo que ele foi procurá-la, apesar de ela ter deixado claro, que não queria mais contato. Gilson, no entanto, se defende, dizendo que só foi entregar pastas para o Igia, e nem sabia que Penha trabalhava ali. Penha percebe que pode ter falado demais, e se desculpa, enquanto Gilson, de maneira insinuante, comenta que ela fica linda quando está, brava e envergonhada, o que faz com que ele quase quebre a formalidade entre eles. Gilson continua a flertar, dizendo que o mundo está conspirando para que fiquem juntos, ressaltando a força que sente quando estão próximos. Penha, por sua vez, reage com uma mistura de exasperação e humor, comentando sobre a insistência de Gilson, e questionando se ele nunca se cansa. Ela então encerra a conversa dizendo que seu expediente terminou, e que está indo embora. Rosário confronta Inácio de forma direta e decidida. Ela começa dizendo que quer ter uma conversa séria e afirma, que sabe que Inácio não ficou com Scarlet e Benson, nem com as duas Fabianáticas, que na verdade eram garotas de uma agência de acompanhantes. Inácio tenta se justificar, mas Rosário interrompe, dizendo que não precisa de explicações, pois já entendeu a situação. Ela então pressiona Inácio a admitir a verdade, concluindo que ele está apaixonado por ela, e pedindo que ele confirme seus sentimentos. Penha e Gilson estão envolvidos em uma conversa cheia de tensão e desejo não correspondido. Penha, com respiração ofegante, e um silêncio carregado, parece estar lutando com seus sentimentos. Gilson tenta persuadi-la a sair para um jantar romântico à noite, sugerindo um ambiente relaxante com vinho, e a brisa do março. No entanto, Penha recusa, justificando que precisa cuidar do Patrick, mostrando sua responsabilidade, e tentando resistir à tentação. Gilson, persistente, ri e insiste que o destino está conspirando a favor deles, mas Penha responde de maneira firme, negando que haja qualquer conspiração a favor deles. Tom e Inácio estão discutindo uma situação complicada, que envolve um mal-entendido sobre a orientação sexual de Fabián. Tom, visivelmente irritado, repreende Inácio por sua atitude despreocupada, ressaltando que a história de Fabián Sergain não foi engraçada. Inácio, por sua vez, tenta se justificar, explicando que agiu sob pressão, e que não queria, que a história se espalhasse. Fabián então percebe que as ações de Inácio, podem ter sido motivadas por ciúmes, achando que Inácio quer afastar Rosário dele. Fabián exige que Inácio desminta a história para Rosário, e Inácio, desafiador, concorda, sugerindo que eles acabem com a farsa de uma vez. E aí Tchau, tchau.